Muito antes das bailarinas do Faustão, das paniquetes e das paquitas, as chacretes conquistaram suspiros do outro lado da telinha. As dançarinas faziam mais que embelezar o programa e coreografar a trilha sonora. Elas eram como uma família para o velho guerreiro e, como assistentes de palco, se tornaram uma marca dos programas de Abelardo Barbosa. Após a morte de Chacrinha, elas entraram em decadência e desapareceram da TV. Muitas investiram em outras profissões. E as que insistiram na carreira artística, enfrentam desafios até hoje para se sustentarem. Seja bem-vindo ao canal Listas da Fama. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. E caso você goste desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar. No vídeo de hoje você confere 10 famosas chacretes que marcaram o programa do Chacrinha. Número 1. Sueli Pingo de Ouro. Sueli Sagres ficou no programa entre 1981 e 1987, quando foi chacrete. Sueli Pingo de Ouro teve uma paixão platônica pelo cantor Guilherme Arantes, que frequentava o cassino do Chacrinha. Anos depois, ela mesmo se lançou como cantora e até hoje faz shows em bailes e bares da periferia e do interior. Sueli Pingo de Ouro hoje é conhecida na noite como a Rainha da Pisadinha. Atualmente mora em Guarulhos. Gravou cinco discos de forró. Número 2. Verinha Furacão. Foi chacrete entre 1969 e 1974. Vera foi escolhida a dedo por Chacrinha, mas teve que deixar o programa precocemente porque ficou grávida. Depois estudou instrumentação cirúrgica e trabalhou em uma clínica no Rio. Se apaixonou por um médico homossexual e nutriu durante décadas um amor platônico por ele. No documentário Alô Alô Terezinha, de 2009, Vera afirmou que teve um caso com Silvio Santos em 1971, mas terminou o romance ao descobrir que o apresentador saía também com outras duas chacretes. Foi chacrete nos primeiros anos da década de 70. Foi uma das chacretes mais meigas que o programa já teve. No auge da fama, namorou famosos como Rony Vaughn, Jerry Adriani e Tarcísio Meira. No documentário do cineasta Nelson Reineff sobre a vida das chacretes, ela conta que deixou a atração para ter filhos. Cleonese depois foi para os Estados Unidos, onde morou por 10 anos. Seus filhos continuam por lá, um advogado e outro técnico de futebol. De volta ao Brasil, trabalhou na Secretaria da Cultura do Rio de Janeiro. Dentre as mais de 500 moças que ocuparam a vaga de chacrete dos vários anos do programa, Cleo é também uma das mais festeiras do grupo. E até hoje se reúne em casa com amigos, onde faz churrascos e joga a conversa fora. Número 4. Sandra Pérola Negra Chacrete entre 1972 e 1979, Sandra se tornou chacrete aos 21 anos, por indicação da colega Lucinha Apache. Ganhou o apelido do cantor Luiz Melodia, saiu do programa para fazer shows e dançou por todo o Brasil e até no Japão. Quando voltou, se casou e abandonou a carreira. Em entrevista ao extinto programa Tá Na Tela, em 2014, da Band, ela também afirmou que as chacretes faziam programa e usavam droga nos bastidores da TV. Hoje tem 74 anos, não conseguia informações atuais sobre o que ela faz, mas até 69 anos, ela trabalhou como vendedora de empadinhas no bairro do Mayer, zona norte do Rio de Janeiro, e ganhava cerca de R$ 1.500 por mês. Conta também com uma pensão do marido falecido. Número 5. India Potira Glória Maria Aguiar da Silva foi uma das mais famosas chacretes de todos os tempos. Atuou no programa entre 1969 e 1973, e segundo suas amigas, foi a que mais ganhou dinheiro na época. Aos 14 anos, India Potira já era casada e mãe, mas sonhava em ser dançarina. Ela trabalhou durante oito anos como chacrete. Seu passado foi um tanto conturbado. Ela se envolveu com pessoas de má conduta e chegou a ser presa três vezes. Em 2013, fez uma participação em Amor da Vida como amiga da personagem Marcia, Elizabeth Savala, que interpretava uma ex-chacrete na trama. Hoje, aos 75 anos, mora na comunidade Babilônia, no Rio. Número 6. Fátima Boa Viagem Fátima Lopes Santiago foi chacrete de 78 a 88. Ela foi dançarina do Clube do Bolinha, de 74 a 1994, mas não se adaptou. Ficou noiva de um homem extremamente ciumento, que colocou fogo em todas as suas fotos e memória de chacretes após o fim do relacionamento. Fátima teve um filho e, sem perspectiva de carreira na TV, passou a trabalhar como faxineira, cuidadora de animais e cozinheira. Atualmente, ela está com 68 anos de idade. Gracinha Copacabana Depois de uma passagem pelo programa de Carlos Aguiar, Gracinha passou no teste e estrelou ao lado do Velho Guerreiro em 1972. Gracinha foi a chacrete que mais tempo ficou ao lado de Chacrinha. Ao todo, foram 18 anos. Após o fim do cassino do Chacrinha, Gracinha Copacabana descobriu que sua verdadeira paixão não era a dança, mas sim o convívio com os animais. Ela trabalha em um pet shop no Rio de Janeiro e vive sozinha com seus 10 cachorros. Ela guarda em casa as cinzas de seus cachorros que já morreram e conversa com seus espíritos. Ela nunca teve filhos, atualmente tem 66 anos e segue morando no Rio de Janeiro. Número 8, Bette Boné Elizabeth Barbosa da Cruz Alves ganhou o apelido porque usava um boné para prender os cabelos enquanto era chacrete, entre 1972 e 1979. A ex-chacrete, Bette Boné, deu uma guinada brusca. Ela sofreu de uma doença na perna e acredita que foi curada por Jesus. A fé de Bette foi aumentando a cada ano, então ela seguiu os passos do marido e virou pastora e os dois celebram cultos evangélicos em casa. Em entrevista ao documentário As Chacretes em 2010 do Canal Brasil, Bette contou que ainda guarda uma caixa com reportagens e fotos da época de chacrete e disse que não se arrepende de nada, apenas amadureceu e deixou essa fase para trás. Número 9, Sarita Catatau Leila Batista foi apelidada assim por causa da sua baixa estatura. Foi chacrete entre 1980 e 1984. Tim Maia costumava dizer que Sarita era muito fotogênica. Ao lado de Abelardo Barbosa, adorava arregalar os olhos, fazia caras e bocas, toda vez que o apresentador a colocava para falar em seu microfone. Depois do sucesso na televisão, dedicou-se às causas de proteção ao meio ambiente. Hoje mora em Santos, litoral de São Paulo, e planeja escrever um livro sobre sua vida de chacrete. Número 10, Rita Cadillac Talvez a mais famosa entre todas as chacretes, Rita de Cássia Coutinho, esteve com chacrinha entre 1976 e 1983. Foi a única a permanecer na mídia, se lançou como cantora, participou de inúmeros programas de TV, incluindo duas edições do reality show A Fazenda. Aos 66 anos com a pandemia, Rita chegou a dizer que só teria como se manter durante dois meses, já que viu toda sua agenda de show ser cancelada. Com a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, pagou parte do condomínio e da luz do apartamento em que mora no bairro Santa Cecília, em São Paulo. Após ficar sem trabalhar desde o carnaval de 2020, devido à pandemia do coronavírus, Rita Cadillac viu no OnlyFans uma forma de se reinventar. Abre aspas, o que mostra no OnlyFans não é nada novo pra ninguém, eu estive em todas as revistas do Brasil, vocês me viram aos 17 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, me viram novinha e agora aos 67 anos. Fecha aspas. Se vocês gostarem desse vídeo, eu trago a parte 2 com outras chacretes que também fizeram muito sucesso, é só deixar nos comentários. Então curte esse vídeo, comenta e compartilhe pessoal. Ajude o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos gratuitos pra vocês. No vídeo passado, eu fiz um resumo da carreira da grande artista Carla Camurati, tem outros temas também, e você confere clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Chegamos ao fim de mais um vídeo, obrigado por assistir e até o próximo. Tchau, tchau.